Boa noite a todos, tudo bem? Estamos aí, segunda-feira, 1º de novembro de 2021. Então, literalmente, passou voando esse ano, tá passando voando. Quero desejar agradecer a todos vocês, estamos aí, mais uma vez, disponibilizando um tempo para poder trocar uma ideia com vocês, tirar dúvidas aí sobre elétrica, acho que vai ser bem bacana, tá? Vou aguardar os amigos serem aí notificados para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Demora um pouquinho até que o YouTube possa notificar os amigos para que possam entrar aí e a gente comece a conversar, comece aí, literalmente, a trocar uma ideia bem bacana sobre elétrica, né? Boa noite a todos, boa noite, obrigado por todos vocês estarem aqui comigo mais uma vez, tá? Valeu pela confiança. Boa noite aos nossos amigos, boa noite, Maicon Batera, Osvaldo, tudo bem, Eduardo, Júlio Cordeiro, Júlio Melo, Luiz, Joel, Nilson, Edivan, tudo bem, Edivan? Como é que você tá, cara? Osvaldo Nordesto, Maria, Anderson, Moisés, tudo bem, amigos? A gente tá aqui hoje pra trocar uma ideia bem legal, tá? Tô aqui disponibilizando um tempo pra poder tirar dúvidas de vocês aí a respeito de elétrica, automação, enfim. Do que tiver o meu alcance pra ajudar, tá? Véspera de feriado, muitos aí já emendaram sábado, domingo, segunda, né? Mas a gente não. A gente tá trabalhando hoje, amanhã não, mas é feriada, mas a escola que tá fechada, né? Mas hoje estamos aqui. E graças a Deus estamos iniciando uma semana, um mês. E esse ano passou voando, 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 voando. Mas eu quero iniciar o primeiro dia de novembro dando uma baita notícia pra vocês, tá? Hoje estamos iniciando o nosso Black November. E todos os nossos cursos estão com 20% de desconto. Então você pode fazer aí a compra à vista, pode parcelar no cartão, não tem juros, tá? Pode fazer no Pix, enfim. Várias formas de pagamento aí que a plataforma disponibiliza. Pra você aproveitar esse Black November, é só ir nesse link que eu tô deixando aí nos comentários. E aproveitar essa baita promoção, tá? A gente vai manter essa promoção enquanto tiver vagas. As vagas nessa promoção são super limitadas, tá? Então eu abri as vagas agora, nessa promoção. A gente acredita aí que até o fim da live não tenha mais vaga. Então aproveitem aí pra fazer a sua inscrição. A gente tem curso de eletricista. Nós temos curso de comandos elétricos. Temos curso de eletropneumática. Temos curso de instalador e programador de CLP. A gente tem NR10. Tem reciclagem de NR10, tá? Então aproveita a oportunidade. Eu sei que tava esperando um descontão pra fazer o curso. E essa é a oportunidade. 20% de desconto, tá? É bastante coisa, né? O nosso curso profissionalizante tá R$444. Então 20% são R$88 de desconto. É bastante coisa, né? Então vamos aproveitar enquanto tiver vagas pra você aí se inscrever, fazer seu curso totalmente online, né? E qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp aqui. Vamos lá então. Pergunta do nosso amigo... Lúcio. Lúcio não, Jorge, né? Boa noite. Por gentileza, posso colocar um DR de 40A em um QDC? Cara, você tem que fazer o levantamento de carga e o dimensionamento da sua instalação pra saber o que esse DR vai proteger e qual deve ser a corrente desse DR. Falando assim, eu não tenho como te responder, tá? Por mais que queira, mas eu precisaria de mais informações. Nayana, boa noite. Reinaldo, boa noite. Gustavo. Alfa Vale. Carlos Galego, né? Campina Grande, Paraíba. Paraíba não é Pernambuco, acho que é, né? PB Pernambuco, né, Ana? Benedito. Estamos aqui com o nosso amigo Barbosa, né? Sou da área de refrigeração. Muito bacana essa área, tá? Área de refrigeração, uma área maravilhosa. Boa noite a todos. Gertiadriani, acho que é, né? Gertiadriani. Gertiadriani. Oliveira Dias. Boa noite, amigos. Estou estudando comandos elétricos com vocês. Estou gostando. Obrigado, querido. Show de bola, né? Ótimo. Boa noite, Jadilson. Boa noite, Anderson. Diz que vai começar a trabalhar na área de eletricidade como auxiliar de eletricista. Tem alguma dica para mim que eu vou começar? Tenho. Faça o seu melhor. Não faça corpo mole para o trabalho. Seja justo, submisso. Seja um bom ajudante. Porque todo bom ajudante pode se tornar um ótimo eletricista, tá? Edivan, tudo bem? E Mário também na área. Nosso amigo Fernando, né? Guidolin, né? Ele é lá de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Está chegando do trabalho assistindo. Obrigado, querido, pela confiança. João Oliveira também na área. Hudson. Professor, teria como lançar um curso de ar-condicionado para a gente? Cara, a gente está estudando essa possibilidade, tá? Existem outros cursos aí também que a gente tem vontade de lançar. Mas a gente espera em 2022 ter muita novidade. A gente deu uma freada aí. Até por questão da pandemia. E aí a gente sabe aí que essa pandemia afetou todo mundo, né? E lojas de material, elétrico, distribuidores, enfim, pegou geral. Então a gente segurou essa questão e lançou só o NR10, a reciclagem do NR10. Mas em 2022 a gente vai ter muitas e muitas novidades. Edilson Lopes, tudo bem? Leandro Santos, boa noite. Gostaria de fazer curso de eletrotécnico. Cara, a gente não tem esse curso, tá bom, querido? Neumias, boa noite. Como faço para instalar a chave de partida trifásica para motor de 5CV? Querido, comandos elétricos é um assunto técnico, né? Eu não consigo te explicar por mensagem disso, tá bom? Eu realmente te aconselho a se inscrever no nosso curso de comandos elétricos para que você possa aprender isso e muito mais. Comandos elétricos é um assunto técnico, então eu não consigo explicar falando. É necessário aulas para que você entenda, tá bom, amigão? Jorge, beleza, muito bem. Vou fazer o levantamento de carga, apesar que é só para lavanderia. Cara, se é só para lavanderia, eu acredito que de 40 está ótimo, tá bom, amigo? Ah, é Jerry Adriani. Entendi agora, Jerry. Desculpa aí a confusão, né? Edilson, boa noite. Neide, boa noite. Jackson, de Belém do Pará, né? Edgene Nascimento, boa noite. Do Naxon, G-R-A, boa noite. Carlos Galego também na área. Caroline Souza. Fernando Sulin, né? Vamos lá então. Joaquim Ferreira. Boa noite, professor. Tenho três lâmpadas ligadas no mesmo interruptor. Até sei fazer, por isso não pensou em fazer treze individual. Fala para mim sobre isso. Cara, não entendi a sua dúvida, Joaquim. Refaz ela, porque eu não entendi, tá bom, querido? Maurício, de Terezinha Pio, abraço para todo mundo, né? Nilson, boa noite. Tem curso de energia solar? Ainda não temos na escola, tá? Mas está aí nas nossas pretensões. Eu vou dizer para vocês todos os cursos que a gente tem, tá? Nós temos o curso de eletricista, instalador e telefonia fixa e integrado. Então, é um curso dois em um. Você aprende toda a área da elétrica, residencial, comercial, predial. E ainda aprende a parte da telefonia. Por quê? Porque é interessante o eletricista saber fazer uma montagem de um cabo de rede. Fazer a instalação de uma tomada de telefone. Fazer um teste para saber se o cabo de rede está bom ou não. Se o cabo de telefone está bom ou não. É interessante o profissional da elétrica saber montar um cabo para a antena. Puxar uma extensão de uma tomada para a outra. Saber testar. Isso é interessante. Então, a gente integrou isso dentro do curso, tá? A gente também tem comandos elétricos e inversor de frequência. Também é um curso dois em um, onde você aprende a área de comandos elétricos. E aprende uma área maravilhosa da automação, que é inversor de frequência. Nós temos o curso de CLP e soft starter. Então, você aprende a instalar e programar CLP. E aprende a instalar e parametrizar soft starter. Nós temos o curso de automação da eletropneumática. Um curso excepcional na área da automação. A gente tem NR10 e temos reciclagem de NR10. Todos esses cursos são online, tá? São baseados em videoaulas, apostila, grupo do WhatsApp dos alunos. E certificado válido em todo o país, tá bom? Qualquer dúvida, clica aí, ó. Estou deixando o link aqui, né? Clica. Todos os nossos cursos estão com uma promoção maravilhosa, com vagas super limitadas de 20% em qualquer curso, tá? É a nossa Black November iniciando hoje. Deixa eu ver, deixa eu ver. Um dos amigos na área, Fernando. Emanuel Borges, lá de Pedreiras, né? Maranhão. John, professor. Boa noite, professor. O curso de automação seria legal? Cara, nós temos esse curso, né? O curso de CLP é um curso de automação. O curso de eletropneumática é um curso de automação, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Everton. Ah, Gilson de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso acho que é, né? Gilson de Sá. Everton, boa noite. Posso compartilhar fio terra de chuveiro com uma parte de aterramento de tomadas da casa? Não, tem que ser separado, tá? Gilvã de Sobral, Ceará. Edilson Ferreira, boa noite. Gilson, cheguei agora, boa noite. Nemias. Um abraço, Nemias. Moisés Cruz, sou eletricista há uns 10 anos, sempre busco conhecimento, gosto muito dos seus vídeos. Brevemente estarei fazendo cursos com você. Cara, obrigado, tá? E você vai ser muito bem-vindo, com certeza. Mano, boa noite. Quanto tá o curso de programação de inversor e soft? Todos os nossos cursos, você consegue as informações no link que eu tô deixando aqui, ó. Dá pra chamar no WhatsApp também, tá? Deixa eu ver aqui. Caroline Souza. Meu marido quer fazer o curso de eletricista. Ele fez toda a parte da casa. É só ele se inscrever no nosso curso, tá, Caroline? Ele vai ser muito bem atendido, com certeza. Vai gostar do nosso método de ensino. A gente não fica enchendo linguiça, tentando enganar as pessoas, ou falando aquelas palavras técnicas que confundem, não. Aqui a gente procura usar uma linguagem simples. É pra pessoa entender, tá? Boa noite, Dayan. Como é que você tá, querido? Lucas Martins. Professor, alimentei o neutro de uma lâmpada e outro neutro de outros circuitos de iluminação. E a lâmpada começou a piscar. Por que será? Cara, impossível dizer sem entender exatamente como você fez, tá? Mas pode ser que ela esteja com problema, tá bom, querido? Aldalto. O professor ainda tá fazendo aqueles trabalhos nos prédios de emergência de moto? Cara, tô. Tô fazendo mais a parte técnica, né? Aqueles trabalhos na área de comandos, programação de CLP. Essa parte mais técnica eu tô fazendo ainda, né? Procuro fazer aí depois do horário aqui da escola, fins de semana. Então eu trabalho, cara. Porque a gente não para não, né? Quando eu morrer eu descanso. Quando eu estiver vivo eu vou trabalhar, vou trazer o sustento pra minha casa. Vou colocar o pão na minha mesa, né? Pagar minhas contas, né? Manter a dignidade. É o mais importante. Boa noite, Erasmo. Boa noite, Marcos. Tudo bem lá do Rio de Janeiro? Marcos, né? Jean Dilson. Também. Aqui, ó. José Mário. Boa noite. Qual a melhor forma de instalação de um galpão usando eletrocalha, telhado e telha brasilite? Cara, com certeza eletrocalha é a melhor forma, tá? De fazer essa instalação. É claro que ela fica um pouco salgada, tá? De repente você pode verificar se a utilização de eletrodutos de uma polegada não seria mais barato, né? E se for fazer com eletrocalha, não esqueça de aterrar a eletrocalha, porque ela também é um condutor, é uma massa, né? Se tiver uma fase encostada ele vai energizar. Leonardo, boa noite, Geraldo Monteiro, de Freiburg. Boa noite, estou no curso de comandos elétricos, como entrar no grupo do WhatsApp. Geraldo, logo na primeira aula ali, com o tema como usar a plataforma, eu mostro certinho. Onde você vai ter acesso às apostilas, às videoaulas, à certificação, ao grupo do WhatsApp dos alunos. E, cara, qualquer dúvida que você tiver, tá? Se é aluno da escola, tem um WhatsApp aqui, pode chamar, né? Não tem erro, não. Pode chamar, a gente te dá a maior atenção do mundo, tá bom, querido? Adinaldo Pernambuco, deixa eu ver... Ah, Joaquim, professor, desculpa, eu escrevi errado, era sobre três lâmpadas ligadas no mesmo interruptor. Tem problema? Cara, não tem, porque o interruptor, ele tem a capacidade de 10 amperes, tá? Então, cara, é muito difícil, três lâmpadas passadas isso aí, eu não vejo problema não, né? E sobre escrever errado, fica tranquilo, cara. Quem mais escreve errado sou eu. De vez em quando tem um professor de português me corrigindo aí nos vídeos, né? Às vezes eu falo, ah, porque alicate o cara, ah, mas não é alicate, é o alicate. Não é problema, a pessoa entendeu que importa, né? Então, vamos lá. Edilon, boa noite, Edilon, como é que você tá? Marcos Davi Tonara, professor. Marcos, eletricista de manutenção dos shoppings Bangu e Shopping Grande Rio. Show de bola. Marcio Costa, Marcio de Gaspar, Santa Catarina. Marcio, depois você me diz aí, tá? Cascaneias, o parque aquático Cascaneias, fica em Gaspar ou em Brumenau? Me diz aí que eu realmente não me lembro, eu tive acho que umas duas vezes já, né? Mas isso é muito tempo, cara, não me lembro mesmo, né? Mariano, professor, revise aí como dimensiona a quadra elétrica. Não tem como. Pra fazer levantamento de carga e dimensionamento, é umas duas, três aulas, né? Então, aulas grandes, aulas de 30, 40 minutos. Não é um assunto que eu consigo, numa live, falar. Mas, se você quer aprender a fazer levantamento de carga e dimensionamento, melhor coisa do mundo, o nosso curso de eletricista instalador, tá? Ali não tem como não aprender. Abraão, né? Abraão. Boa noite, querido. Abraão era o antigo nome de Abraão, né? Depois foi mudado pra Abraão, né? Mesma coisa a Sara, que foi pra Sara aí, né? Como eu tô afiado na Bíblia. Vamos lá, então. Nossa amiga aqui, Gerti, né? Na primeira aula de comandos elétricos com você, eu montei um quadro de bomba de nível. Deu certo, eu agradeço de coração. Já sou eletricista, mas não entendia comandos. Agora, com esse curso, vou ficar expert. Cara, com certeza. Eu não vou falar pra me achar. Eu tenho até medo de falar as coisas e alguém pensar que eu tô me achando. Mas, cara, o melhor curso... Os melhores cursos na área de elétrica e automação do planeta Terra, a gente tem. Falo com toda a propriedade, sem medo de errar. Não existe escola no Brasil que bata a nossa escola em questão de didática. Eu sou um profissional aí que tô nessa área há mais de 23 anos. Eu não vou mentir pra vocês. Eu estive com a professora Ana contando os certificados que eu tenho aí ao longo da carreira. E se alguém achar que é mentira, né? Eu tenho todo o prazer do mundo em fazer uma live, mostrar um por um. Não tem problema, não. Não tenho nada a esconder, tá? Eu tenho mais de 200 certificados. Incluindo, é claro, o certificado do técnico em eletrotécnica e do técnico em seu nosso trabalho. Tem mais de 200 certificados. Ali tem automação industrial, CLP, soft starter, eletropneumática, pneumática, mecânica. Meu Deus do céu, tem tanta coisa. Automação com Arduino, programação de Arduino, programação de CLP. Vários certificados de CLP de vários fabricantes. Tem o curso de refrigeração. Refrigeração tem dois cursos de refrigeração, né? Instalador de energia fotovoltaica. Meu Deus do céu, são tantos cursos, tantos cursos. Então assim, em mais de 23 anos nessa área. Então essa bagagem toda, cara, eu procuro trazer de uma forma simples. Sem linguagem técnica, sem babação de ouro, eu falo simples. O língua já mais simples possível, para entender. Eu acho que eu ficaria ruim se eu fizesse uma aula e as pessoas não entendessem, tá? Então eu posso encher a boca. Eu encho a boca para dizer que a melhor escola do país na área de elétrica e automação é a nossa. Se você pesquisar na internet, não tem reclamação, cara. É só elogio. Você procura a CERPA treinamentos, é só elogio. Por quê? Porque nós garantimos o nosso ensino. Somos professores experientes. A gente não é alguém sentado numa sala no ar-condicionado. Não, eu tenho experiência em campo. Eu vivo elétrica, trabalho com essa área. Eu sei a dificuldade de você pegar uma instalação ruim, trabalhar o dia inteiro no sol. Eu sei dessas dificuldades. Então eu trago experiência nas aulas. Gilson, obrigado. Muita gente na área. Caroline, eles são de Campina Grande. Anderson, tem uma ligação residencial para fazer a primeira vez. Como faço para colocar aterramento nas tomadas? Cara, se você não tem conhecimento em instalação elétrica na questão de aterramento, eu te aconselho a fazer um curso, querido, tá? Tem coisas que não tem como explicar. Que o cara tem que fazer um curso para saber, tá? Principalmente tomada. Que um erro você pode realmente trazer um perigo a uma pessoa, tá? Então faz o curso com a gente de eletricista. Aproveita essa oportunidade aí, tá? Se não quer fazer comigo, pode fazer com qualquer outra pessoa, não tem problema. Mas faça para o teu conhecimento e para a garantia do serviço onde você for fazer, tá bom, querido? Obrigado, Udso, pelo carinho. Breakdown, muita gente na área aí, né? Everton também. Everton, uma pergunta muito propícia, muito boa. Serpa, chave magnética com carga de 380. A bobina do contator tem que ser 380? Cara, tem que ver o que diz a chave magnética, tá? Geralmente, tá? Não são todas. Geralmente, chave magnética 380. O acionamento é 220 fase neutro. Geralmente, tá bom, querido? Não quer dizer que são todos. Tô falando com vocês aqui, falando e arrotando junto. Meu Deus, eu comi agora. Não digeri ainda a comida. Adinaldo, professor, posso substituir o barramento do neutro por conector vago? Alavanca, cara. A capacidade de condução de um barramento, cara, de neutro, é muito maior do que conectores, cara. Esses barramentos aí, eles têm uma capacidade maior, tá? Eu, particularmente, prefiro o barramento. Sérgio Bruno, do Rio de Janeiro, boa noite. Erenilson, não, é Erenilson, isso. Souza, boa noite, professor. Em breve estarei fazendo curso com vocês, vai ser muito bem-vindo. Carolina Souza, quanto é o curso de eletricista? O nosso curso de eletricista, Carolina, é R$444,00 à vista, ou dá pra fazer em até 12 parcelas no cartão. Mas nós estamos na Black November, então, 20% de desconto, enquanto tiverem vagas, tá? Tem vaga ainda, Ana? Ana disse que tem algumas vagas ainda, tá? Com 20% de desconto. Você pode chamar no WhatsApp aqui, ó, ou também clicar nesse link que eu tô colocando aqui nos comentários e aproveitar a promoção, tá bom? Edilson, professor, estou fazendo técnico em eletrotécnica, estou com muitas dúvidas, pois não tenho aulas práticas. Cara, isso aí você tem que ir pra cima da escola que você tá fazendo e dizer pra eles, olha, eu tô fazendo técnica eletrotécnica, as videoaulas de vocês não estão sendo suficientes pra mim, a escola vai ter que se virar, né? Eu aqui, graças a Deus, não tenho problema com isso. As nossas videoaulas são gravadas de uma posição que o aluno se sente no local fazendo serviço. Então, pelo menos aqui a gente não tem problema com isso, tá bom? Professor, posso usar conectores de pressão pra prolongamento? Cara, eu teria que ver qual é esse conector de pressão, tá, que você tá falando. Deixa eu até dar uma pesquisada aqui, porque às vezes você tá falando conector de pressão com esse por outro nome aqui. Deixa eu ver conector de pressão. Realmente eu não sei dizer porque conector de pressão aqui pode ser vago, pode ser de derivação, pode ser qualquer um, né? Eu precisaria saber qual você se refere, tá, bom? Vamos ver então, continuar. Outra coisa, muitas pessoas percebem que eu não sou de ficar pedindo like em vídeo e nem em inscrição. Por quê? Porque acho que se eu entrego um conteúdo bom, automaticamente você vai se inscrever ou vai deixar o like, tá? Então, se eu entrego um conteúdo bom, é automático a pessoa dá like, se inscreveu. Eu não peço, não peço, né? Olha aqui, ó. Fernando Souza, participo do curso de eletricia instaladora e realmente o linguajar é simples, próprio pra quem tá aprendendo. Eu faria outro curso na escola, ou seja, faria outro curso com a gente. Cara, obrigado pelo carinho, tá, Fernando? Obrigado pela confiança e é satisfação, cara. Pior coisa do mundo, eu digo pra um professor, eu tô falando professor de verdade, aquele que ama o que faz. Pior coisa do mundo é saber que ele não está sendo entendido. Mas saber que eu tô sendo entendido, as explicações estão alcançando o entendimento de vocês, cara, é demais, tá? Jackson, boa noite, pessoal. Marcos, boa noite. Qual a melhor partida, tá? Partida direta, estrela triângulo, fengku? Cara, o que eu vou dizer? Eu acho que a melhor partida, teoricamente dizendo, é direta. Por quê? Porque o motor foi feito pra isso. Agora, se você quer fazer uma partida eletrônica, estrela triângulo, partida compensadora, aí, cara, vai depender do motor. É uma série de fatores, não é tão simples assim, né? Freitas, qual a duração do acesso dos cursos? 400 dias, né? Por que 400 dias? Porque aqui você tem suporte com professores. Aqui você fala comigo. Aqui você fala com a Ana. Aqui você fala com o nosso suporte. Então, funciona. Diferente de muita gente que dá acesso ao vitalício e tá cagando e andando pros alunos. O aluno, pra falar com o professor, tem que mandar e-mail, tem que esperar 2, 3, 4 dias pra ter uma resposta confusa. Aqui não, aqui você fala comigo. No grupo dos alunos aqui, você fala lá e eu respondo. Então, a gente dá o acesso de 400 dias, que é mais do que suficiente pra aluno se formar. E é um suporte maravilhoso, tá? De repente, a pessoa vai dizer, mas por que não dá acesso ao vitalício? Porque vamos falar uma linguagem bem simples. Quem que seria o louco de vender um curso por 444 reais e dar suporte vitalício? Ou seja, eu tirar dúvida do aluno sobre os cursos a vida inteira. Ninguém é louco de fazer isso. Por isso, o pessoal dá acesso ao vitalício e você não consegue falar com os professores. Aqui não, aqui a gente dá 400 dias de acesso, mas vocês falam com a gente. Literalmente, vocês falam com a gente, né? Paulo Guilherme. Quero fazer eletricista e comandos elétricos. Participei do seminário. Cara, só chamar no zap aí, né? Tô deixando aqui. Vai ser um prazer te atender, tá bom, querido? Rafael, professora, em uma edificação aterrar o neutro faz com que a corrente elétrica vá para o terra ou siga para o transformador? Cara, vá para o aterramento. Ela vai buscar o potencial o mais baixo possível, né? Se esse aterramento não estiver bom, se ele não estiver bom, se for um aterramento ruim, teoricamente, esse neutro sempre vai buscar o potencial mais nulo, para ter diferença de potencial. Se seu aterramento estiver promovendo essa diferença no neutro, ele vai para o terra. Agora, se seu aterramento estiver ruim, há a possibilidade dele voltar para o meio da estrela do transformador, né? Que é onde nasce esse neutro, tá bom, querido? Agnaldo Curitiba Gilson, professor, quero ser eletricista de casa, no caso, eletricista residencial, que eu preciso fazer um curso de eletricista. E nós temos o curso para você, tá bom, querido? Chama no zap aí que você vai entender, né? Família, professor, existe algum curso de aterramento de para-raios usando gaiola faraday e soda exotérmica? Cara, eu desconheço, tá? Eu aprendi a fazer sistemas de SPDA, seja frank em gaiola faraday, e aprendi a fazer soda exotérmica com experiência em campo, tá? Eu nunca vi curso disso, né? Eu desconheço alguém que deu um curso, ah, vou te ensinar a fazer uma soda exotérmica, ou vou te ensinar como fazer um SPDA, gaiola faraday ou franklin. Eu desconheço, tá? Desconheço mesmo. Isso eu aprendi na prática, com a norma, com a experiência, pegando trabalhos, né? Street Fighter. Street Fighter. Por que você não fala de relé de segurança? Cara, relé de segurança é um assunto da NR12, a gente tá preparando esse curso, em breve eu vou falar, tá bom, querido? Seu Alves, boa noite, professor. Fiz uma instalação e acho que exagerei na quantidade de fio em um condutor 3 quartos. Foram dois fios de 4 milímetros, três fios de 2,5, dois de 1,5. Total, sete fios, sendo três fases. Ana, no teus cálculos aí, sete condutores, dois de 4 milímetros, três de 2,5, dois de 1,5, tu acha que dá os 40% de tubulação 3 quartos? Sete condutores, dois é quatro, três é dois e meio, e dois é um e meio, entendeu? Seu Alves, já vou responder, tá? A professora Ana vai dar uma olhada na tabela ali da nossa escola, tá bom, querido? Francisco, boa noite, você é muito falador. Cara, se isso é um elogio, obrigado, falam mesmo, né? agora, se isso é uma crítica, cara, se eu tô numa live é pra falar, né? Silêncio, não dá pra ficar, mas não sei se for uma crítica, uma live, não sei dizer, tá bom, querido? Ebert, boa noite, Sig, Froibarana, boa noite, José Campos, boa noite, Maiko Batero, nosso brother, né? Os cursos são muito bons, recomendo, obrigado. Sig, foi o professor, fiz o curso de comandos conversor, show de bola. José Campos, quero fazer o curso de comandos elétricos, seu José Campos, chama no zap aqui, querido, deixa eu ver até em que lado que tá o whatsapp aqui, tá nesse lado aqui, chama aí depois da live, o suporte vai te dar uma atenção especial, tô deixando o link aqui também, né? Direto, pra você conseguir aí, obter o nosso desconto da nossa Black November, aqui a gente não espera Black Friday não, aqui a gente já inicia a questão, descendo com desconto. Renan, Serpa, qual foi o primeiro curso que você fez na vida? Meu primeiro curso foi um curso beneficente, onde envolvia instalação elétrica, inversor, comandos elétricos, CLP, esse foi o meu primeiro curso que eu fiz, tá? Mas é claro, já estudei em outras escolas, né? Senai, cara, um monte de escola, mas o meu primeiro foi beneficente, né? eletricista, eletricista trader, mestre, veja seus vídeos, comecei a trabalhar com manutenção de compressor a parafuso, lá tem comandos e inversor, show de bola, seu curso tem os dois? cara, a gente tem curso de comandos elétricos e inversor de frequência, é um curso dois em um, então ele vai te atender, tá? A gente também tem curso de eletropneumática também, né? JP, boa noite, Serpa, no curso de comandos elétricos que você ministra, sou seu aluno, gostaria de saber qual aula? Leitura e diagrama elétrico? Cara, todas as aulas a gente fala sobre leitura e diagrama elétrico, tá? Todas as aulas, a gente mostra o componente, ensina qual é o, qual é a simbologia daquele componente, qual é a letra que representa ele, quais são as numerações, o que é entrado, o que é saído, então isso se arrasta ao longo do curso, né? Ebert, Onda Luz, no curso de eletricista instalador, vou aprender a montar padrão de energia? Não, achei massa a aula sobre TNCS, você não vai aprender por quê? Porque cursos de eletricista não ensinam a montar padrão de energia, por quê? Porque cada concessionária tem um padrão diferente, agora se você for eletricista, se você fizer um curso de eletricista, você vai saber montar um padrão, por quê? Porque você vai pegar o manual técnico da concessionária da sua região e vai conseguir montar esse padrão, né? Eletricista trader, a promoção vai durar o mês de novembro? Cara, é a nossa intenção, mas vai depender de quantas vagas a gente vai ter, né? No momento a gente tem uma quantidade de vagas e acabou-se elas, acabou-se a promoção, tá? Patrick, Daniel, professor, numa instalação monofásica 127, a corrente que passa pela fase, a corrente passa na fase, por que o neutro interrompe? Não entendi a tua dúvida, querido, se puder refazer, eu agradeço. Adinaldo Cordeiro, professor, sou deficiente visual e trabalho com elétrica residencial e quero fazer o curso com vocês, me aceitaria? cara, se você, assim, você precisa conseguir ver as aulas, eu me refiro a, eu não sei qual o teu grau de deficiência visual, mas você precisa pelo menos ver as aulas dos vídeos para entender, né? Se você não tem visão nenhuma, cara, é difícil, tá? Só ouvindo, não tem como você aproveitar 100%. Agora, se de repente você é deficiente visual de um olho, consegue ver no outro, se tem um grau aí de deficiência, mas consegue com óculos enxergar, não vejo problema, tá? Ah, o nosso amigo lá, como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui o nome dele, o nome dele. Ah? O seu Alves, segundo a nossa tabela da escola, está dentro dos limites ainda, seu Alves. Não socou essa tubulação não, tá? Está no limite, então, fica tranquilo. Oswaldo Júnior tomando café. cara, eu comi, comi pouco, né, Ana? Eu comi pouco, mas acho que pelo fato de estar na live, estar falando, não é que eu digerei ruim, mas eu estou bem satisfeito, mas é claro que depois de terminar a live, eu vou comer um chocolatezinho, né? Cleber, tudo bem, querido? Como é que você está, cara? Erasmo Teles, professor, estou fazendo a instalação de uma residência, qual a melhor forma de fazer derivação do QDC principal para o secundário no segundo andar? Erasmo, vou te dar uma dica muito boa, tá bom, querido? No quadro principal, digamos que você vai levar alimentação, sei lá, vou dar um exemplo, bifásica lá para cima, então você coloca um disjuntor bifásico nesse quadro principal, com o circuito que vai sair desse disjuntor, para o quadro lá de cima, é como se esse disjuntor fosse um disjuntor geral do quadro secundário, entendeu? É a melhor forma, e lá no quadro secundário, você vai imaginar que a parte de cima é uma instalação nova, que você vai ter que fazer de acordo com aquele quadro, tá? Boa noite, José Roberto, tudo bem? Gilson, boa noite, professor, parabéns pela live, fiz automação industrial, fiz também, muito bom curso, né? Eu fiz, cara, automação industrial em 2004, acho, mil horas do curso de automação industrial, fiz top, cara, bom demais, né? mas se Deus quiser, irei formar, muito boa essa área, é demais, cara, uma área maravilhosa, né? Ivan, professor, tem uma dúvida, recarga, tá, e refazer essa instalação inteira, José Campos, quantos dias dura o curso de comandos elétricos? Depende do seu esforço, se você for um aluno esforçado, em 60 dias você já consegue aí concluir o curso, tá bom? deixa eu ver aqui, 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 Gente, deu uma pequena bugadinha aqui, mas já cheguei aqui. Exatamente, vai ter que pedir aumento de carga para a concessionária, tá? Edilson, quanto tempo o curso de eletricista? Cara, isso vai depender do seu esforço, tá? Mas, em geral, em 60 dias você já consegue se formar. Eletricista 3 de maravilha, eu recebo dia 15, então vou investir no seu curso. Gosto muito da sua dinâmica. Obrigado, querido. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso, né? Edilson disse, já faço elétrica há muito tempo, mas não tenho diploma. Cara, você tem que fazer algum curso, querido, viu? Até por questão aí de um dia algum cliente perguntar, você fez curso aonde? Alguma coisa assim, alguém questionar, né? É legal você ter um curso para aprender novas técnicas, para poder trabalhar dentro da legalidade também, porque tem que ter certificado, né? Marcial de Floripa, tudo bem, querido? Como é que você está, brother? Um abraço para todo mundo de Floripa. Antônio Denis, sou seu aluno, agora em novembro irei fazer outro curso com vocês. Obrigado, Denis. Sabe que aluno com a gente aí sempre tem desconto, tá bom, querido? Tamo junto, José Roberto. Tamo junto aí, né? Ivão, a net caiu, pode repetir. Ivão, não lembro a tua pergunta, tá? Ibrahim, precisa aprender como montar temporizador? Cara, a gente tem aula sobre isso aqui no canal, tá? Terezinha, boa noite, gostaria de saber por que a lâmpada pisca-pisca pisca mesmo estando desligado. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Com o tema, por que a lâmpada pisca mesmo estando desligada. Dá uma pesquisada nesse vídeo. Vai te ajudar, tá? Darlan, o professor, as postilas são empresa? Não entendi tua dúvida, querido. Gilson, professor, vamos ter vídeo um dia de eletricista? Cara, a gente tá postando bastante vídeo aí no canal, tá? Fazendo serviço a mão na massa mesmo, na obra, né? Té, soluções, técnicas, elétrica e eletrônica. Boa noite, professor. Nesse curso TNR10, não. Nós temos curso de NR10, tá? Curso de NR10, a gente tem, tá bom? José Newton, boa noite, já fiz dois cursos agora em dezembro e vou fazer outro. Obrigado, querido. você sabe que aluno com a gente sempre tem desconto, né? Boa noite, João Oliveira. Boa noite, Vilma Rosa. Boa noite, Paulo Martinelli. Queridos, estamos aí 20 horas. Tô já aí há 45 minutos na live, né? E já falei demais. Vou encerrando por aqui. Respondi todas as perguntas, né? Quero agradecer de todo coração a confiança de vocês. E não deixam de me seguir nas redes sociais, tá? Pesquisa aí na internet, Serpa Treinamentos. Vocês vão achar a gente por tudo aí, tá bom? E não esqueçam, para as dúvidas relacionadas aos nossos cursos, tá aqui o WhatsApp, né? E só chamar, vai ser um prazer atender vocês, tá? Forte abraço. Tchau, Tchau. Tchau.